E esse é meu protesto, a sua farsa verbal do problema que foi esquecido na final do nacional Mas eu não esqueço não, menino, fullstyle falino e é cômodo pra você Esse daqui é bom Eu vou fazendo aqui, parceiro, tá ligado, não é ego Eu sigo nessa e na martelana esses pregos Ah, não, eu sou mais cara a boca, seu neguinho, que você não passa de um horror Então, mano, eu vou te botar nessa batalha, é fácil te humilhar E você tá ligado, que você é meu parceiro Não, você é muito trouxa, não falta dinheiro tu então Então, mano, eu vou te mostrar, tá bem, eu vou criando, eu te ensino a rimar Aê, falar que eu sou pequeno, mano, eu te aposento Você julga meu tamanho enquanto eu julgo seu talento Então, por isso que hoje você vai perder Você tenta no barulho, você não tem R e Apertito Pra mim você é um bosta Falar da idade do moleque, ele que te levou nas costas Qualquer ajuda, é isso Porque agora simplesmente eu vou fazer aqui no compromisso Falar que o moleque é anão, mano, eu tô sofrido Agradece o anão, senão você não estaria aqui Eu tô ligado, que é isso que eu faço E o meu rimar que eu não te peço Porque pra mim você vai perder E você vai ver que o meu agulho, mano, é muito mais R a F, mano Pra mim, não é só sua cara que é horrível Eu nunca mais julgui o meu tamanho e sim o meu nível Sabe por quê? Você se escudou Eu posso até ser pequeno, mas meu nível maior que o seu Então, tá ligado, esse é a Vine E você tá segurando aqui um minuto de punchline Só que o bagulho é assim E você, mano, nunca seja arrogante Se inspire em mim A rima dele, mano, é um absurdo Eu tô rimando contra um MC que tem conteúdo Eu tô rimando contra um MC que tem conteúdo Só chama a gente de pequeno que eu vou te mostrar A gente é melhor do que você, tô forte, tá? O público é mais alto e o teu é mais alto Você é o chefão, tô aqui guiado Eu, mano, eu represento e tenho talento Abaixa a bola que você cai com o assopo de um vento Aí eu tô fazendo aqui, você tá ligado aqui na rixa Eu vou fazendo aqui sem pagar simpatia Tiago, você tá ligado, quer me atacar Mas no bagulho, mano, eu que vou me destacar Você fala de talento, você falou até de bang de suporte Falou que julga e eu causo sua morte Porque essa aqui é a sentença Você quer bater de frente Mas essa porra é eu que sou mais consciente Você tá ligado, mano, aqui Eu procedei, até o moleque que é pequeno Mostrou mais talento que você Já é, Tiago Já é, Tiago Aí, família Agora vocês vão escolher os dois melhores, certo? Os dois melhores pra formar uma dupla Não, os dois melhores pra batalhar Vai sair só um, né? Só um sai É, só um sai Barulho pras rimas do Tito Barulho pras rimas do P Barulho pras rimas do Tiago Vai, você já tá separado Barulho pras rimas do Tito Barulho pras rimas do P Tá difícil, cara Mão pro Tito 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 Mão pro P Quem gostou da riba do P? Vai baixar, vai baixar O P ganhou, o P ganhou Aí, P Agora você e o Thiago Chega a dupla, beleza? Fala pra cá, P Não, mano Eles têm que batalhar Alvarengo e Emmanuel